Esse é meu manutinho, que é muito fruto, suporra Bota pra barulhar a cara Chega mais perto, vai, quero te reencontrar Quero saber onde você está Chega mais perto, vai, quero te reencontrar Quero saber onde você está Chega mais perto, vai, quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Primeiro vou te deixar e fugir na hora errada Mas se quer amor Mas se quer amor Dá fim de um romance, compra livre Se quer felicidade, vem viver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Chega mais perto, vai, quero te reencontrar Quero saber onde você está Chega mais perto, vai, quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Primeiro vou te deixar e fugir na hora errada Mas se quer amor Mas se quer amor Dá fim de um romance, compra livre Se quer felicidade, vem viver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Mas se meu amor E meu amor